Salve, salve rapaziada! Liverpool contrata Ryan Gravenbach e quem lembra? E quem lembra? E quem lembra, hein? E quem lembra? Olha isso aqui que moral. Que é emprestado. Porque literalmente isso é desenvolver pros outros, né? Não sei se o Liverpool quer esse cenário. Valores. 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 Chutar hoje... Mano, é difícil, porque, cara, é o Bayern, né, mano? Se eu fosse chutar um valor pelo Gravenbach, entre 40 a 50 milhões de euros. Entre 40 a 50 milhões de euros. 40 milhões de euros garantidos, mais 5 de bônus. É que o pai... Que o pai é chato. Eu falei, eu sou bom de preço, rapaziada. Confio que eu sou bom de preço. Sabe por que eu sou bom de preço? Porque o mercado não mente. Todo mundo mente. Mulher mente. Seu amigo mente. Mas o mercado não mente. Entendeu? Gravenbach, novo jogador do Liverpool, 40 milhões de euros. Isso aqui é muito sinal o quê? O Bayern deve contratar o Palinha. O Bayern deve contratar o Palinha, belezinha? É... O... O... Deve estar muito avançado. Já comentaram aqui que o Furran já está ativamente trabalhando para contratar... É... O... Contratar um substituto para o Palinha. Então, se o Bayern já liberou o Gravenbach para o Liverpool, é sinal que o Palinha também deve estar muito perto de ser novo jogador do Bayern de Munique. Rapaziada, não se enganem. Eu vi um cara comentando, rindo da contratação. Cara, o Liverpool contratou um dos melhores talentos de meio campo que eu vi dos últimos anos. Quem viu o Gravenbach no Ajax do Tenrague sabe do que eu estou falando. Ele é um ótimo jogador. É um ótimo prospecto. Infelizmente, foi para o Bayern. Oredes, Requimich no meio campo. Foi difícil dar minutagem para ele. Sequência, ele só tem 21 anos. Apenas tem 21 anos. E o Liverpool contrata e termina aí a reforma do meio campo. Rapaziada, como o Gravenbach joga? Aí vem... Aquela preocupação do Liverpool. Porque o Liverpool precisava de um meio campista mais defensivo, né? Mas o Gravenbach, para médio e longo prazo, é uma contratação que vai dar certo, gente. Vai dar certo. Pode ter certeza. Vamos ver se o Liverpool vai experimentar ele de primeiro volante. Ou talvez recuar o McAllister. Eu vi na Alemanha que o Bayern vê o Gravenbach como o número 8 e atua pela esquerda. O Bayern vê ele assim. Foi dessa maneira que ele se destacou no Ajax. Foi desse jeito. Jogando desse jeitinho mesmo. Meio campista, segundo volante, ali lado a lado com o Álvares. O Álvares ficava um pouco mais. Mas ele subia um pouco mais, fechava ali com o Bergui. O Liverpool, Klopp, a comissão técnica lá, a Pepe Lindas. Eles acham que conseguem desenvolver o Gravenbach para ser esse número 6. Um híbrido. Número 6 com o número 8. Aí, rapaziada. Aí é tempo. Porque a parte defensiva do Gravenbach não é tão calibrada. Não é que ele é cego defensivamente. Marca bem e tal, recompõe e tal. Mas, enfim. O que o Liverpool pode fazer? Pega aqui Soboslai. Gravenbach aqui. Coloca o McAllister em primeiro volante. Obviamente, o McAllister não veio para ser segundo volante. Ou você bota o McAllister pela esquerda, que é a posição que o McAllister gosta. E traz aqui e arrisca o Gravenbach em primeiro volante. É isso. Para o Liverpool ter recrutado o Gravenbach, é porque devem ter garantido algum tipo de minutagem. Essa é a minha preocupação. Novamente. Eu até vi isso na Alemanha. O Liverpool vê o Gravenbach esse meia pela esquerda. Esse todo campista ali. Para atuar ali pela esquerda. Como eu vi ele jogar e vi ele acabar com os jogos. Eu vi ele assim. Até, ah, mas BC foi nível, ele divise. Não. Não cumpra esse discurso de abobado retardado de Twitter. Não. Ele jogou bem assim até em Champions League. Em nível Europa. Talento ele tem. Agora. Testar ele. Primeiro volante. Aí, cara. Aí vai ser uma adaptação. E realmente aí. Plop. Comissão técnica. Pepe Lindas. Vai ter que fazer uma mágica aí. Tem que fazer uma mágica aí. Realmente é uma adaptação. Entendeu? Então, mas cara. Se você imaginar agora o Liverpool. O Liverpool, cara. Tem opções ali no meio campo. Cara, olha o futuro desse meio campo do Liverpool. McAllister. Soboslay. Mano. Não se engana. O Elk vai ser um bom jogador. John. Bassettit. Wendel. Agora o Gravenbesch. Você tem o meio campo? Você ainda tem ainda? Gakpo. Nunes. Dias. Jota. Salah. Ainda acho que falta o Liverpool contratar um zagueiro. Um zagueiro. Se eu fosse o Liverpool, eu ia atrás de um zagueiro. Um zagueiro bom. Jovem. Para desenvolver um Peter Schuss da vida. Pode ser uma boa pedida. Entendeu? Então. O Liverpool vai. Outra coisa. Botou a mão no bolso. A FSG, né? Porra. McAllister. Soboslay. Gravenbesch. Trouxe ali o Endo. Ainda acho que o Liverpool vai tentar um zagueiro. Ainda acho. Se vai conseguir, é difícil. Porque ele está acabando, né? Falta 24, 36 horas aí para a janela fechar. Mas, gente. Ótima contratação. Não vão para o cabeça de bobão. De lixo humano. Que nunca vi o cara jogar. O Gravenbesch é um talento. É um talento. Um ótimo prospecto. Entendeu? E o Bayern com o Zampoel. Tem noção como ele é um talento? O Bayern comprou ele por 18 mais 3 de bônus. 21 milhões de euros. Vendeu ele praticamente pelo dobro. Praticamente mais do que o dobro. Se você contar os fixos, né? Mais do que o dobro. E ele mal jogou. Por que será? Porque o pessoal sabe que lá atrás as ruas não esquecem. O futebol não foi inventado seis meses, um ano atrás. Mas o Liverpool contrata um bom jogador. Agora, para jogar de primeiro volante, vai ser uma adaptação. Belezinha? Tamo junto.